Esse poder, quer dizer, o governo está falhando em algum aspecto. O governo, ele não governa sozinho, ele precisa ter a participação também do Legislativo. Mas nesse momento, nesse contexto em que a gente faz esse apelo para que a sociedade possa nos ajudar a exercer o mandato a partir da Comissão de Legislação Participativa, é fazer com que o povo venha a também ser esse fiscal. E conhecer a lei para o cidadão comum é o primeiro passo, não é? Exatamente. A gente tem participado nesse início de legislatura e percebido como existe um distanciamento muito grande entre aquilo que está escrito, as leis, que nos garante, então, uma sociedade justa, mas o distanciamento da prática, da efetivação do cumprimento dessa lei. Então, enquanto uma lei constituída, mas que ela é uma letra morta, ela perde o seu efeito. E é necessário que a sociedade, que o povo, que o trabalhador, que o pai de família, que o estudante, ele faça com que essa lei, que nos garante uma vida, ou deveria nos garantir uma vida com dignidade, ela possa ser respeitada. Enquanto existe uma falha, a gente percebe que na sociedade existe esse vácuo, esse distanciamento entre aquilo que, enquanto lei, garante uma vida com dignidade para determinado grupo de pessoas, mas não para outro grupo, é porque existem falhas. Então, nós queremos fazer com que a sociedade possa nos ajudar a legislar, mas, principalmente, também a fiscalizar. E na cartilha, a população também vai entender melhor a diferença do papel do vereador para o papel do prefeito, não é? Exatamente. Porque, às vezes, existe uma confusão. A gente vem sofrendo um pouco. Eu sou de uma comunidade de periferia. Eu moro lá no bairro de Santo Teovina. Então, uma área, durante muito tempo, foi abandonada pelo governo. A política pública é mínima. E existe uma cultura, que, infelizmente, nós herdamos essa cultura de governos anteriores, de que o papel do político é de dar brindes, é de dar um rancho, é de dar uma telha e perde o foco do seu principal objeto, que é fiscalizar o recurso que é do povo, fazendo com que esse recurso, esse dinheiro, ele seja convertido em melhorias para a vida desse povo. Então, ele vem dizendo exatamente que o papel do vereador é esse de fiscalizar. E também, no momento em que ele fiscaliza e percebe que, de alguma forma, o recurso que é do povo está sendo desviado, ele, então, cobrar providências para que seja atribuído a força da lei para as pessoas que estão desviando o dinheiro que é do povo. E até que ponto, vereador, o povo, o cidadão comum pode participar, dando sugestões ou denunciando, de repente, até que ponto? Através da comissão de legislação, nós nos reunimos sempre, todas as semanas, é semanal, as nossas reuniões. Então, ali é um espaço privilegiado, né? Porque já está garantido na nossa lei orgânica do município de Manaus. Comissão, legislação participativa, quer dizer, fazer leis, propor leis, participando junto com o povo. Mas nós não nos restringimos só a esse espaço. Eu tenho uma determinada atuação nesse campo de luta de movimento social e, nesses espaços espalhados pela cidade, sempre tem um movimento que luta por uma causa, seja pela criança, seja pelo idoso, seja pelo transporte, enfim. São vários tipos de lutas que vêm no sentido de garantir um direito de vida com dignidade, respeitar a vida. E nós estaremos lá, junto com essa comunidade organizada, seja uma associação de moradores, seja um movimento que luta pelos direitos humanos ou, que é o meu campo específico, nas pastorais sociais, onde existe uma história muito longa, né? Através da Igreja Católica também, de defender direitos. Aí cria-se o nome de pastoral, pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral da juventude. Então, há vários espaços. Há muitos espaços em que nós queremos interagir e começar a construir esse entendimento de que o poder, de fato, ele emana do povo, ele é exercido pelos seus membros que são constituídos a partir do voto, mas que também, de forma direta, ele é garantido. E nós queremos que isso seja respeitado, seja dinamizado e, na nossa cidade, nós possamos ter esse espaço, a partir da Câmara Municipal, para que o povo exerça esse poder. Agora, vereador, a cartilha vai ser lançada amanhã, mas para as pessoas que querem mais informações, elas podem entrar em contato direto com o senhor, direto no e-mail clp.cmm.am.gov.br? Correto. Exatamente. Tem um site que eles possam entrar também? Além desse, que é da CONLEP, da Comissão de Legislação Participativa, tem da própria Câmara Municipal de Manaus. Certo. Mas também pode ser direto para o nosso e-mail, né? Pode ser, você pode digitar professorbibiano.com. Pode ser um canal de comunicação também direto. Está aí no vídeo o endereço que você pode esclarecer, ter mais informações também sobre o assunto, sobre a cartilha, que vai ser de grande produtividade, de grande interesse da população e que a população coloque em prática tudo que está escrito nessa cartilha. Está bom, vereador? Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado. E depois do intervalo, você vai saber os detalhes da segunda noite do Beiradão, que terá a participação da banda Os Tucumanos e do Cordão do Marambaia. E a gente curte mais um pouquinho do som deles. Vai começar a temporada de debate sobre moda em Manaus. Trata-se do evento Santa Cris com Vida, que acontece hoje, às 7 da noite, no espaço Tiago de Mello, na livraria Saraiva Mega História, no Manauara Shopping. Dois profissionais do mercado local vão marcar presença. É o Harry Styles, o Ilk Cidade, com o tema O Cabelo Veste a Mulher e o estilista parintinense Ellerson Maia, que vai falar sobre moda conceitual e o processo da criação. Estão todos convidados. E hoje estamos aqui na companhia da banda Os Tucumanos e também do Cordão do Marambaia. Na verdade, não veio todo mundo, né? Porque não caberia aqui, não é, meninos? Mas a presença de vocês já contagia o nosso público. Eu falei para vocês, vocês já fazem parte do programa tão gostoso, sozinho no final de cada bloco. Sejam bem-vindos. E nós queremos saber todas as novidades. Obrigado, Camila. Olá a todos. Bom, a gente está aí com o evento, né? A segunda edição da Noite do Beiradão, desse ano de 2013, que vai ser agora, sexta-feira, amanhã, no TocToc, na Avenida do Turismo, a partir das 22 horas. E é uma união que está dando muito certo, né? O Cordão do Marambaia, junto com os Tucumanos, a gente tem movimentado um público bem bacana, que vai já caracterizado, com saias rodadas, cabelos cacheados, enfim. Todo mundo para dançar o carimbó. E dançar esse ritmo que vem crescendo cada vez mais aqui em Manaus, também, que é o Beiradão. É, o Denilson, o Clóvis e o Gil estão aqui representando as duas bandas. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito universal, né? Vai ter muita composição própria dos dois grupos? É verdade. Por favor, Clóvis. Os Tucumanos, desde o início, a gente sempre trabalhou com música autoral, né? A gente lançou o nosso primeiro disco em 2006, e de lá para cá a gente vem trabalhando nesse ritmo de música autoral, né? Então, o repertório vai ser o que a galera já conhece, que está acostumada a dançar bastante. Legal. E os Marambaias? O Marambaias tem também um trabalho autoral, né? A gente está trabalhando num CD para lançar antes do final do ano. Mas a gente também toca outras coisas, né? Até porque não daria para fazer o show inteiro com músicas só do Marambaias. Mas a gente patia mais as músicas. Claro que a energia fica muito melhor nas nossas músicas, né? E a gente está esperando todo mundo lá, a galera curtir o Noite do Beiradão, maravilhosa. A nossa primeira edição foi um sucesso. No dia 8 de março, né? A gente fez homenagem às mulheres. Lotou muita mulher lá dançando, até porque também era liberado. Eu não sei se como é que vai ficar essa próxima edição, mas acredito que a gente vai dar um desconto para as mulheres, com certeza. Legal. Agora mudando um pouquinho de assunto, o Sucumanos vem aí com muitas novidades para o público amazonense também, que é o material fonográfico, né? É uma parceria com o nosso poeta, grande compositor Céu do Braga. Me contem essas novidades. Bom, a gente está trabalhando mesmo intensamente esse ano, né? Vai estar lançando agora, nesse mês de abril, o nosso EP, né? Que é um disco que vem com sete faixas, que tem a participação do Céu do Braga, né? Rumo à Via Láctea. Isso, esse é o título do disco da MVP. E a gente, em breve ainda, esse ano, pretende lançar o disco oficial mesmo, que é o segundo da nossa trajetória, que deve ser até dezembro, a gente deve conseguir lançar esse disco aí. E também estamos na luta, né? Trabalhando para divulgar a banda, vendo as oportunidades. Recebemos o convite aí para tocar em Portugal, agora em junho, no Amazônia Festival, vai ser no dia 1º de junho. O Marambaia também vai lá para Estocolmo, não é isso? Isso, estamos agora para setembro, acredito, indo para Estocolmo, na Suécia. E vamos lá também representar o Amazonas. Agora, Gil Valente, fora a Suécia, que já é um grande passo, quais as outras novidades que o público pode esperar aí do Cordão do Marambaia? Então, a gente está com a nossa fanpage, né? Quem faz essa atualização toda é a Karine Aguiar, que está diretamente ligado, e a Jake Praia. Também querendo mandar um abraço aí para todos os Marambaia, Salomão Rossi, Gonzaga Blantes, Igor Saunier, enfim, toda a galera que está curtindo. E quem faz essas atualizações, sempre das novidades do Marambaia, pode curtir a fanpage, live, está toda a programação e tudo mais, entendeu? Mas o principal evento que a gente tem é a Noite do Beiradão, que a gente está aí fortalecendo cada vez mais. Coisa boa. Então, reforcem o convite para toda a população poder comparecer. Bacana. Antes, um abraço também para todos os tucumanos, para não ficar com o senhor. E a gente também tem fanpage, os tucumanos. Bom, pessoal, vai ser amanhã o evento, a partir das 22 horas, no TocToc. A entrada é apenas R$15,00. É um preço simbólico que a gente coloca mesmo para motivar as pessoas a conhecerem esse som que a gente está fazendo. E o atendimento de primeira, o TocToc Delícia, está todo estruturado para receber o público, com garçons e tudo mais, o atendimento de primeira. E o som também de muita qualidade, com o Alisson, que estava produzindo o som para a gente, o Alisson da Oficial 80. E é isso. A partir das 22 horas, amanhã, os tucumanos e o Cordão do Marambaia, no TocToc, Avenida do Turismo, Noite do Beiradão. Então, amanhã, não esqueçam, no TocToc, na Avenida do Turismo, todo mundo lá, estarei lá também, curtindo a Noite do Beiradão. Meio dia em revista dessa quinta, vai terminando por aqui. Muito obrigada, meninas, pela participação, por esse som tão gostoso aqui no meio dia. E se você quiser rever as matérias, as entrevistas que tivemos aqui, acesse o site tvcultura.am.gov.br. Obrigada pela sua companhia e amanhã teremos um novo encontro aqui, na Tela da Cultura. Até lá, fique com mais um pouco do som dos tucumanos e Cordão do Marambaia. A gente espera você lá também, viu, Camila? Eu vou. Olha só essa morena Como dança diferente No seu passo de elegância Prende a atenção da gente Envolvente com seu jeito De portar a sua mão Quando dança essa morena Leve solta no salão Gosto de sentir teu estilo Dançando na ponta dos pés De onde vem essa cigana Que dança o marambiré Ela vem do Pacoval Lá para as bandas Já nem quer Batuco Pandeiro Que arma o tambor Batucandeiro Batuco Pandeiro Que arma o tambor Batucandeiro Vai esquentar, vou esperar Desce mais uma que a gente se acerta depois